E o tema de hoje é a importância das árvores. As árvores são organismos essenciais para o equilíbrio do planeta. Capturam o gás carbônico da atmosfera, funcionando como reservatórios de carbono. Desempenham funções vitais, como controle da temperatura, aumento e melhoria da umidade relativa do ar, fornecendo maior controle das chuvas. Ela tem a capacidade de filtrar, através de suas raízes, a água dos mananciais. Controla a erosão, realiza a manutenção de toda a biodiversidade da terra. Pois fornecem alimentos e moradia, o famoso nicho ecológico, para vários organismos vivos. Inclusive nós, seres humanos. Fornecendo vida e matéria-prima com seus frutos, folhas, seivas, cascas, sementes, madeiras, resinas e até a sombrinha. Num dia de muito verão. Além de muitos outros produtos. Curta e siga para mais vídeos e até a próxima. Uai, seu app de vídeos curtos. Curta e siga para mais vídeos.